Olá pessoal, vamos iniciar o desenho 3D deste torno manual. Trata-se de um projeto mais complexo, mas vamos começar a desenhá-lo, só que agora no Solidworks, onde eu tenho a opção de fazer paramétrico, assim eu posso ajustar as dimensões conforme a necessidade. Então, a primeira coisa é ajustar a unidade de medida, aqui em ferramenta as opções, para polegada, assim as dimensões que eu estiver pondo ali será em polegada, visto que o projeto está em polegada, para não ficar transformando e perdendo tempo, então está aqui, IPS, polegadas. Vamos iniciar então com a primeira peça, posso fazer qualquer uma delas. Vamos pegar essa aqui do fundo, que é a peça B, ela mede 16 em oitavo por 52 polegadas. Então, vamos lá. Então, vou iniciar um novo esboço, aqui na parte frontal, na superior, que na verdade é a superior aí fica na vertical. Então, eu inicio um esboço, ferramenta retângulo, esboço um retângulo qualquer, e aqui eu ajusto a medida então para 52 polegadas, confirmo, e aqui 16 polegadas, espaço um oitavo, um barro oitavo, pode por fracionária mesmo, que ele ajusta. Vamos ver a espessura, eu tenho uma lista aqui com as espessuras. Então, aqui eu tenho a lista de peças, a peça B que nós estamos fazendo, 16 em oitavo por 52, por 3 quartos. Então, falta estudar para 3 quartos. Vamos lá. Então, agora eu vou em recursos, ressalto base estudada. E ajusto aqui, 3 barra 4, 3 quartos. Confirmo. Então, a primeira peça está feita. Os furos, depois na montagem, nós vamos fazer essa parte. Agora eu tenho que salvar essa peça, uma pasta. Vou chamar de peça B, que é como ela é chamada lá. Então, eu vou pôr uma pasta, uma pasta para organizar, porque serão feitas várias peças. Então, no desktop, eu tenho aqui, fórum, guia, CNC, a pasta, peça B e salvo. Agora, eu vou ter que iniciar um novo desenho, uma outra peça. Eu vou fechar esta. E depois, eu vou inserindo peça por peça, nessa opção aqui, montagem. O SOLIDWORKS trabalha dessa forma. A segunda peça, vamos fazer a A agora, que ela tem 15 e 1 quarto, por 52 polegadas, por 1,5 de espessura. E ela tem também, dois rasgos, dois entalhes, que estão aqui. Então, a distância dessa face, a essa face do primeiro entalhe, é 7, a segunda 11, 3 quarto, a largura do canal, ou entalhe 3 quarto, profundidade 3 oitavo. Vamos lá. Eu pego agora, o plano direito. Para criar estes bolsos. Então, vamos pegar a ferramenta retângulo. A largura é 15 e 1 quarto. Nós estamos vendo aqui a largura dela. Então, vou pôr 15. E 1 quarto. Confirmar. E a altura. 1 e meia. Então, 7 polegadas. Está aqui. Confirmo. Essa daqui, vou dar um offset. De 3 quartos. E essa daqui, de 3 oitavo. Posso vir aqui e trimar as pontas. Que aqui, no caso, aparar entidades. Então, eu posso trimar ou aparar as pontas. Então, eu posso trimar ou aparar as pontas. Então, eu posso aparar as pontas. Vim aqui na opção aparar entidades. Escolho a opção aparar até o mais próximo. Está aberto. Agora, eu vou desenhar o segundo. E depois, eu volto com a filmagem mostrando a extrusão. Então, agora, está pronto os dentales. Eu vou estudar com 52 polegadas. Confirmo. Então, está aí, ó. Nossa peça. A base, né. Peça A com aqueles dentales. Aí, uma coisa. Você tem que salvar. No caso, peça A. Confirmo. E está lá, também, então, a nossa segunda peça. A terceira peça tem as mesmas dimensões. Vai aqui embaixo, de apoio. E eu vou desenhá-la. Não há necessidade de estar mostrando o desenho simples desse. Então, eu vou avançando e vou mostrando aqui a evolução. A terceira peça é a mesma que essa daqui, a A. Eles não puseram a posição, mas tem as mesmas dimensões. Sem esses rasgos. Depois, são parafusadas juntos. Então, eu já desenhei. Agora, eu vou salvá-la também. Vou chamá-la de A1. Visto que ela é uma cópia da A, sem aqueles detalhes. Salvo. Agora, nós vamos para a peça C, que é um espaçadorzinho aqui, que vai encaixar nesse entalhe. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.